Olá! Hoje o programa é pra você que quer trazer seu filho, sua filha pra Europa, mas fica assim Ai meu Deus, na Europa, ou Portugal, Lisboa, o que tem pra fazer com criança, mas Europa não é muito voltado pra criança Sim, gente, aqui em Lisboa tem muita coisa pra fazer com criança Portanto, continue assistindo esse vídeo que eu vou dar umas dicas Agora, se você não tem filho, não quer vir pra Europa, nem adianta ver esse vídeo Porque esse vídeo é único, exclusivamente, para quem tem filhos Vamos lá, o maior medo das pessoas é isso, né? Ai, mas é muito mais cultura, temos cultura, temos brincadeira, temos tudo o que vocês quiserem aqui em Lisboa Temos muitos parques, eu vou falar pra vocês três parques que eu amo Que é o Alvito, que fica em Monsanto, que é um parque super legal Monsanto, a gente chama que é o pulmão de Lisboa, que tem um ar mais puro Tem muitas árvores, muita vegetação e é um parque grande Fácil de estacionar aqui, isso é muito importante Principalmente pra mim, eu quando vou, vou de carro Se não for fácil de estacionar, eu nem vou Mas o Alvito, ele tem muitos brinquedos pra vários tipos de idade Tem quadra de futebol, quadra de basquete É um lugar que eu gosto muito de ir E no Monsanto mesmo, tem o Alvito e tem o Serafina O Serafina também, o Martins já fez até aniversário lá Que também é lindo, super amplo Tem várias mesas pra fazer piquenique Aqui as pessoas fazem muita festa de aniversário nos parques Então o Serafina, tanto o Alvito quanto o Serafina Mas eu acho que eu prefiro mais o Serafina pra fazer festa E no Serafina tem o Hello Park Que é um complexo que é acoplado no Serafina Que você tem que pagar pra entrar Mas que é muito legal, que tem suflives que as crianças adoram Tem aquelas brincadeiras assim, tipo de madeira Casas de madeira, com tronco de árvore Super didático, também tem pra todas as idades O preço não é caro E um outro parque que eu também gosto muito Mas é difícil de estacionar Portanto você pode ir a pé, de Uber, de táxi E que é o Jardim da Estrela Que é um parque, só que bem menor que esses outros dois Que fica bem no centro de Lisboa, na Estrela Que é muito legal, que é pra toda a família Porque tem quiosques, tem muito banco Porque isso é muito importante Tanto o Serafina quanto o Alvito É muita exposição ao sol Não tem tanta sombra Então tem que levar chapéuzinho, ver a hora do calor Mas a Estrela não, a Estrela tem muita árvore Que você pode estar embaixo O quiosque, tem brinquedo pras crianças Tem patinhos É um astral, porque você vê num parque Tanto gente mais velha, quanto criança Tudo junto Outro lugar que eu acho muito legal aqui É o Bounce O Bounce as crianças piram Principalmente de 3 anos pra cima São camas elásticas Num galpão enorme Que você paga por hora Tem que estar com a meinha Que você compra lá, que é antiderrapante E você fica pulando, pulando Só que não só o seu filho como você Eu quando vou com o Martinho Eu gosto muito também de ficar pulando Porque é um ótimo exercício pra gente A gente gasta muita caloria E as crianças saem de lá assim Acabadas, transpiradas E toda vez é um parto Porque acaba uma hora O Martinho quer ficar mais Mas ele tá tão cansado Com tanta sede Que aí eu consigo dar a volta nele Não, Martinho, temos que ir embora E vamos embora E um semelhante ao Bounce É o Quantos Park Que também tem camas elásticas Só que com um diferencial Que também tem parede de escalada Então é muito difícil ficar uma hora No Quantos você vai e fica duas Porque é uma hora nessa parte de pular De equilíbrio Tem pista de skate E na outra hora a criança fica escalando É muito legal também Ambos dos parques tem lugar Para os pais ficarem vendo as crianças Tomando um cafezinho E é muito legal E esses dois parques Eles são mais afastados Um em Kacem Para o lado de Cascais E o Bounce em Alfragide Então tem estacionamento super fácil Porque mesmo ali Na porta dos galpões Os dois são em galpões Outro lugar que eu gosto muito De levar o Martinho É o Anima Park O Anima Park é a mais nova casa Na casa de festas com brincadeiras Aqui de Lisboa Na verdade ele fica em Cascais Mas é muito legal Foram uns brasileiros que fizeram Você chega e você já vê Fala isso que é cara de brasileiro Mas é um galpão também Lindo Todo revestido com grama falsa Várias coisas Tem tirolesa Tem parede de escalada Tem paidade da Gaia Que é um ano e pouco Tem uma parte bem infantilzinho De brincar de cozinha Tem pula-pula Tem boia que escorrega Tem fliperama E o que eu acho muito legal Que o Anima Park Diferente do Bounce E do Quantos Ele tem essa área Em cima também Que é toda de vidro Então você consegue ver Os adultos estão lá em cima Vendo as crianças Brincarem lá embaixo Só que vende bebida alcoólica Porque os outros não vêm Então você pode estar ali Com os amigos Tomando um chope Tem rodízio de pizza Fazem muita festa lá Então eu fui E me apaixonei por esse lugar Que é bem legal O Anima Park Eu sentia muita falta disso aqui Que a gente lá no Brasil A gente tem muito Nos shoppings Lugares para deixar as crianças E aqui não tinha Mas agora está tendo E com uma velocidade louca Um lugar muito bacana também Que eu já fui muito com o Martim É o Jamor Estádio do Jamor Que é um Tem um estádio nacional Que é onde tem jogos de futebol Aqui de Portugal Só que é um Também um parque Com bastante vegetação Com altas quadras de futebol Tem brinquedo para as crianças E fica entre Lisboa e Cascais Fica ali na Orla E é muito bacana Também tem um quiosquinho Que você pode ficar Muito legal E agora indoor Eu vou falar de um indoor Assim porque é dentro do shopping Fica no Dolce Vita Shopping Que é a Kizania Kizania as crianças adoram Mas eu acho que quando também Já estão maiorezinhas O Martim Assim que a Gaia nasceu Minha mãe levou ele E ele amou Porque na Kizania Você é uma cidade Para criança Você tem as profissões Só que tudo em formato pequeno Só que tudo em formato pequeno Então quando a Gaia nasceu Ele ia lá ser enfermeiro Como é que se tratava De criança Depois foi motorista De carro E lá você vai ganhando O dinheirinho Eu já não lembro o nome do dinheirinho Mas você vai ganhando o dinheirinho E no final Você recebe o dinheirinho E troca por coisas Claro que eu nunca vi A cor dessas coisas Porque o Martim sempre quer trazer O dinheirinho para casa Então a gente tem ali Um cofre Kizania E um lugar Que para mim é assim Você tem três dias em Lisboa Mas só tem que ir a um lugar Com a criança Vá ao Oceanário O Oceanário é incrível Ele fica no Parque das Nações Que por si só É um lugar super gostoso Que tem o visual do Rio Tejo E tem o teleférico Que você pode andar Com seus filhos Mas tem o Oceanário Que é enorme Super organizado Super limpinho Tem um aquário Gigantesco Central Que onde você vai andando Você vai vendo Tem muita variedade De animais Tem exposições incríveis Então as crianças Ficam loucas Então o Oceanário Tem que estar assim No number one Da sua lista Tem que estar lá o Oceanário E se você tirou o dia Para passar Para conhecer a zona Do Parque das Nações Que é muito legal Você passeia Vai no Oceanário E atrás do Oceanário Tem o Pavilhão do Conhecimento Que também é incrível O Martin ama Tem várias exposições lá A última que a gente foi Que já tem um tempinho Foi o do Angry Birds Que é um Não é um museu É um espaço interativo Tanto para a criancinha Quanto para a gente Porque tem muito a ver Com os desafios Equilíbrio A ciência Então mesmo nós adultos A gente fica ali Quebrando a cabeça Porque muito É um espaço Muito interativo Que você fala assim Tipo de ima Como é que o ima É ima aqui E é muito legal O espaço Então você fica Um dia inteiro Com o seu filho O Oceanário Pavilhão do Conhecimento Ali Só recebendo informação Que é muito válido Outro lugar incrível Aqui Sempre que a gente viaja Tem sempre algum zoológico Para ir Porque qual criança Não gosta de animal Mas o zoológico daqui Eu já fui umas 3 ou 4 vezes Ele é incrível Porque ele é arrumadinho Limpo Organizado Os bichos tão lindos Também tem um teleférico Que você vê Os bichos de baixo Tem um show de golfinhos E um show das aves Que também é muito legal Portanto já deu Para vocês verem Que Para quando você vier De viagem De passeio Coisas não vão faltar Aqui em Lisboa Até porque Não vai ter tanto tempo Mas sempre tem Fora Boliste Praia As praias daqui São maravilhosas Para criança Tem uma coisa Que eu amo fazer também Se você quer mais outdoor Que é Andar de bicicleta Você vai ali Para a Doca de Santo Amaro Que é bem colado no Rio Você vai andando Tem vários lugares Que alugam bicicletas Tem cadeirinha Tem carrinho Tem aqueles triciclos Que anda a família Toda feliz assim Você não anda muito Mas a criançada adora E está fazendo exercício Está vendo o Rio Está tomando ar puro Então é muito bom Portanto Criançada Vocês são muito bem vindos Aqui em Lisboa Em Portugal Vocês vão gostar muito Dessa Ferrinha Beijo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL